Olá, uma boa noite. Hoje é sexta-feira, 27 de setembro de 2024. Os brasileiros que vivem no Líbano, dentre eles muitos paranaenses, esperam aflitos uma operação de repatriação do governo brasileiro. O irmão do paranaense que foi morto junto com o pai, em um dos ataques de Israel, chegou à Foz do Iguaçu, mas diante da negativa israelense de um acordo de cessar fogo, outras famílias temem não ter essa oportunidade.